O Superior Tribunal de Justiça negou recurso do Instituto Brasileiro de Defesa da Qualidade de Vida, que entrou com uma ação civil pública contra a empresa farmacêutica que produzia o anti-inflamatório Vioxx, retirado do mercado em 2004. O medicamento causou danos colaterais aos consumidores, mas os ministros consideraram que não houve provas suficientes do caso. Herotilde hoje leva uma vida normal, mas por causa de um anticoncepcional que usou durante muito tempo antes de engravidar, ela passou por um enorme susto. Após o parto do Luíde, Herotilde teve convulsões e entrou em coma, por causa da combinação dos efeitos do remédio com o procedimento da cesariana. Já na terceira convulsão, já dentro do hospital, eu tive parada respiratória, tive que ser entubada. Eu posso dizer que eu vivo uma vida normal, em relação, eu consigo fazer qualquer outra coisa que as outras pessoas fizessem, mas fazem, né? Mas assim, se eu tiver um corte muito grande, eu tenho que tomar um cuidado maior. Herotilde não entrou na justiça, mas casos como o dela, que sofreu as consequências por causa dos efeitos colaterais do medicamento, são comuns. No STJ, foi julgado uma ação coletiva sobre o uso do anti-inflamatório Vioxx, que causou diversos efeitos graves aos usuários, como ataque cardíaco e AVC. Esses efeitos colaterais graves, eles não eram conhecidos e, consequentemente, não constavam da bula. A empresa farmacêutica noticiou que retirou esse produto do mercado preventivamente. As ações coletivas por danos morais e materiais, ajuizadas pelo Instituto QMF, se sustentam justamente na omissão da empresa farmacêutica acerca desses graves efeitos colaterais. Na segunda sessão, ficou decidido que os consumidores lesados, por falta de informações sobre os riscos dos medicamentos, devem entrar com ações individuais na justiça, para pedir indenizações por danos morais e materiais, pois não haviam provas suficientes para a ação coletiva. O primeiro passo é procurar um advogado ou um defensor público que possa orientá-lo, munido de toda a documentação que tiver acerca do seu problema, de tudo que passou, das internações, do remédio, por quanto tempo tomou o remédio, quais foram os efeitos que ele sofreu, para se poder fazer o nexo de causalidade entre a utilização do remédio e o evento danoso que ele sofreu.